Olá meu povo bonito, tudo bem com vocês? Hoje eu trago dois hidratantes da linha Essencial da Natura que eu amo começando pelo Essencial Supreme, gente, ele é simplesmente maravilhoso, um oriental floral com muito grapefruit, violeta, jasmin, ele tem o mesmo cheirinho do perfume, fixa super bem na minha pele uma delícia, muito sedutor, muito envolvente, outro que eu gosto muito, gente, o Essencial Wood esse floral amadeirado, almiscarado, com pimenta rosa, com jasmin, o Wood que é bem presente bem amadeirado, uma delícia, uma bomba, esses dois, tanto o Wood como o Supreme, substitui o perfume pode usar eles, se vocês não querem usar uma bomba, dá para usar os hidratantes durante o dia e no calor vale super a pena e no calor vale super a pena